Olá amiguinhos, vamos brincar! O escudo protetor contra o rei vírus Havia uma vez um rei muito fedorento, chamado vírus, que vivia escondido em qualquer lugar do mundo. Este rei tinha muita vontade de expandir seu reino. Então um dia, saiu a conquista de outros reinos. Pegou um avião e ao aterrissar em cada cidade, começou a empestar a todo mundo, a todo o planeta. Sendo assim, em cada lugar que o vírus chegava, muitas pessoas adoeciam gripadas. Por sorte, estavam os médicos que cuidavam aos doentes. Quando alguém adoecia, lhe pediam que ficasse em casa, rodeado de muito amor e com toda a sua família, até que se sentisse melhor. Era a forma de não contagiar. Um dia, para poder vencer o rei vírus, decidiram fechar creches, jardins e escolas. As crianças ficaram muito tristes, porque queriam estar com seus amigos, brincar e aprender. Então, uma ideia super poderosa surgiu para ajudar aos médicos, o escudo protetor. Assim, as crianças podiam seguir brincando juntos, sem se contagiar com a gripe. O escudo protetor que desenharam, se ativa em quatro passos. Primeiro, dedos abraçados, um pouquinho, com água e sabão. Segundo, mãos com álcool gel para dar aplausos. Terceiro, cumprimentar-se de longe. Quarto, e se houver tosse, usar o cotovelo. Um, dois, três, quatro. Escudo protetor ativado! Foi assim como as crianças conseguiram afastar o rei vírus do jardim e puderam seguir se divertindo juntos. Quer ativar o escudo protetor? Comece a praticar em sua casa. Quem gostou, bate palma! Beijo da Tia Vã! Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Beijo! Tchau!